Jovem, você que completa 18 anos neste ano de 2016, não esqueça do seu compromisso com o Serviço Militar. Busque uma junta do Serviço Militar existente em sua cidade, levando os seguintes documentos. Duas fotos 3x4, um comprovante de residência e um documento de identificação. Se por acaso, por qualquer motivo, você perder o prazo, que é 30 de junho, não se preocupe. Você poderá ir a uma junta do Serviço Militar, levando os documentos já citados e você vai se alistar normalmente.